Rê-rê-rê, rá-rê, rá-rê-rê, rá-rê Rê-rê-rê, rá-rê, rá-rê Peguei a testa da estrada Minha vida é a dar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa Longe de casa sigo o roteiro E o trem tá cheinho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha Chega lá Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Tá com saudade vovó Januário Tô, mas sei quem tá tocando Lá em cima no forró de Matisse Deixa ele Só se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra frio Hein? De pai pra frio 10 de 1912 Ih, deixa que eu levo pra frente Essa que é a história Ah, ah, ah Ei, 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 ei